Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui do Gran Cursos Online e dentro do projeto Gran OAB eu sou a responsável pela disciplina Direito Internacional e Direitos Humanos. E hoje eu trago para vocês uma dica quente, uma dica importantíssima para vocês levarem ali no dia da sua prova. Hoje a dica está relacionada à disciplina do Direito Internacional Privado e hoje nós trazemos um dos pontos mais cobrados, que é a discussão em relação à competência da justiça brasileira para lidar com questões que possuam conexão internacional. É aquela velha história, é um fato ocorrido no exterior e que a pessoa entra com a ação no exterior. Será que ela poderia ter entrado no Brasil também? É uma questão relacionada a um imóvel situado no Brasil e que a pessoa, por uma questão de comodidade, porque está morando no exterior, ela entra com uma ação lá fora. Será que essa ação é algo procedente no sentido que a competência só seria do Brasil? Portanto, a dica de hoje está relacionada à análise das situações de competência concorrente. O que é a competência concorrente? Posso entrar com a ação aqui ou posso entrar com a ação no exterior? É indiferente, inclusive as duas ações podem acontecer ao mesmo tempo, tendo em vista que não existe lites pendência para ações que tramitam em jurisdições diferentes. Ok? Quais são as hipóteses de competência concorrente? Vem aqui comigo. São três hipóteses. A primeira, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, se o réu dessa ação está domiciliado no Brasil, não importa a sua nacionalidade, a ação poderá ser julgada aqui ou julgada no exterior. Segundo, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Então, vamos supor que é um caso envolvendo uma empresa paraguaia com uma empresa argentina. As duas empresas assinaram um contrato no Equador e esse contrato tem que ser executado no Brasil. Perceba que, nesse caso, eu não tenho nenhuma das partes com nacionalidade brasileira, eu não tenho nenhuma das partes com domicílio no Brasil, mas aquele contrato tem que ser executado no Brasil. Nesse caso, pode sim ser acionada a justiça competência brasileira, ok? Terceira hipótese de competência concorrente. O fundamento seja um fato ocorrido ou um ato praticado no Brasil. Esse é um ponto muito interessante também, porque o examinador pode colocar diante de uma situação problema, onde ele vai envolver uma série de nacionalidades, uma série de domicílios e dizer, olha, o fato, ele aconteceu no Brasil, mas o indivíduo mora fora. Não importa se o fato ocorreu no Brasil, se o fato foi praticado no Brasil, nesse caso, a jurisdição brasileira também possui competência. Também por quê? Porque essa competência é concorrente. Até aí, tudo bem. Agora, quais são as situações em que o Brasil é ciumento? Em que o Brasil não permite que uma outra jurisdição julgue casos relacionados? Qual que é a palavrinha-chave? Vou até colocar aqui o marcador para os senhores. Queridos, se a sua questão falou em um imóvel situado no Brasil, em um bem situado no Brasil, neste caso, levanta a orelha. Por quê? Falou que o imóvel é situado no Brasil, falou que o bem está situado no Brasil, já pode anotar ali, ó, as margens da sua questão, já coloque, competência exclusiva do Brasil. Porque aqui ele vai te perguntar justamente em relação a essa competência, podendo, inclusive, ser um dos requisitos a ser analisado para a homologação de sentença. Qual que é o primeiro requisito? Verificar se a sentença proferida foi feita pela jurisdição competente. Se for um caso envolvendo imóvel situado no Brasil e que foi julgado em uma outra jurisdição, essa sentença não será homologada. Vamos proceder aqui à leitura? Vem comigo, ó. Se for uma ação relativa a imóveis situados no Brasil, se for uma matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional ou, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Portanto, fica a dica para os senhores. Falou em bens situados no Brasil, falou em imóveis situados no Brasil, leia-se competência exclusiva do Brasil, que pode, inclusive, impedir a homologação de sentença, que pode, inclusive, o quê? Anular qualquer possibilidade de efeitos no Brasil, tendo em vista que o Brasil é ciumento em relação àqueles imóveis, em relação àqueles bens situados dentro da nossa jurisdição. Em relação a eles, só vai caber a competência da justiça brasileira, excluindo-se todas as outras. Está entendido? Guarda essas hipóteses de competência concorrente e de competência exclusiva. Por quê? Porque isso aqui pode ser muito bem cobrado, junto com a análise da cooperação jurídica internacional, que envolve o atendimento desses casos que podem estar sendo processados fora da nossa jurisdição. Fica a dica para os senhores, bons estudos, continuem firmes e até a próxima!